Hoje a gente vai fazer um TikTok também, ó O ventilador tá ligado, a luz tá ligada E a gente vai fazer um TikTok A minha irmã vai colocar aqui na posição e a gente vai começar, tá? Vai lá Eu sei Não falei Que cabelo Mas é esse Mas sim, confia em mim Eu sempre confio na minha irmã Pronto Vamos lá Mas sim não vai dar Mas sim Tchau, tchau!